Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Vamos lá? A gente vai continuar agora discutindo nossa aula de linguagem. A gente vai continuar discutindo sobre os textos jornalísticos, os suportes e mídias audiovisuais. Então, é a parte 2 da nossa aula, certo? Só que antes da gente começar, a Pró vai ler um livro para vocês, tá? O nome desse livro, ó, Porquê, Porquê e Porquê. Eu vou compartilhar agora a tela, tá bom? Para a gente fazer essa leitura e o segundo ano acompanha aí comigo, certo? Aqui é o nosso livro. Pronto, deixa para colocar aqui no modo de apresentação, tá? Então, vamos lá. Texto aí de Ana Cristina e ilustrações de Cris Soares, tá? Então, olha lá. Bento é um menino que gosta de perguntar tudo o que ele vê. Já começa a interrogar e, por mais que respondam, tem uma pergunta a acrescentar. Porquê a árvore está no chão? Porquê o peixe está no mar? Porquê o cachorro late? Como o pássaro consegue voar? Porquê o rio corre e as pedras não saem do lugar? Todas as respostas pareciam não lhe bastar. Latir é a fala do cachorro. Asas são para voar. Se as pedras não têm pé, não podem se deslocar. Porquê a espiga de milho tem cabelo de montão? E dentro do abacate tem um caroço bem grandão? Porquê o coqueiro é alto e o feijão está no chão? Tudo para Bento tinha algo a revelar. Até as estrelas no céu tinham um porquê de o inquietar. Porquê as estrelas são grandes e nós não conseguimos tocar? Um dia, levaram Bento para a praia conhecer. Tudo pelo caminho ele queria saber. E o mar era um mistério que ele queria resolver. Quando na praia chegaram, Bento não parava de olhar. Via o maço à frente, via a espuma se formar. Viam as ondas deslizando como se viessem dançar. Na areia da praia, seus pés começaram a afundar. As conchas eram tantas que nem davam para contar. E pareciam borboletas no chão a enfeitar. Seus olhos, com a brisa da praia, insistiam em se fechar. Ele vinha com as ondas, fazendo Bento voar. E toda essa sensação fez o menino se calar. De repente, tantas perguntas deixaram de existir. Foram levadas pelas ondas no seu eterno ir e vir. E diante do horizonte, as respostas pareciam surgir. Ao voltar para casa, Bento se pôs a falar. As estrelas que estão no céu, também podem estar no mar. Porque elas são tão grandes, parecem nos guiar. As conchas são enfeites que a areia traz do mar. E as ondas vão arrumando para a areia decorar. Eu fiquei só olhando, não queria atrapalhar. O céu é tão grande, ele é irmão do mar. Os dois são bem azuis. Nós podemos comparar. No céu, as nuvens passeiam. Como as ondas brincam no mar. Os peixes são como pássaros. Servem para alegrar. No avião e no barco, nós podemos passear. Pois sim, se em um a gente voa, no outro podemos nadar. Bento fechou os olhos e começou a se lembrar de como era a brisa. Que forte vinha do mar. E sentir na sua pele, chegando a se arrepiar. O vento é Deus, que vem nos acarinhar. Dá vontade de dormir, parece nos embalar. E Bento passou a responder e não só a perguntar. Então, segundo ano, gostaram? A Pró trouxe. Deixa a Pró colocar lá na aula, tá? Novamente para a gente continuar. A Pró trouxe. Essa história para vocês é de Bento. Que é um menino aí, né? Que ele é bem curioso. E ele sempre pergunta, né? O porquê das coisas. Por que isso? Por que aquilo? Por que? E eu achei interessante, porque nós estamos falando aí de textos jornalísticos. E a gente sabe que o jornalista, ele também precisa ser curioso para ele colher aquelas informações. Ele sempre está ali investigando, né? Inclusive o porquê. Uma das perguntas ali da LIDE, quando a gente fala aí de notícia. Então, é uma das perguntas presentes ali na LIDE, né? Então, por quê? Por que isso aconteceu? E eu achei bem interessante, né? A curiosidade aí. E a gente precisa ter essa mesma curiosidade de Bento, quando a gente fala aí de texto jornalístico. Quando a gente vai produzir também os nossos textos, certo? Então, a gente precisa ter... Perguntar sempre o porquê. Se aquilo é verdade. Hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre algo, né? Que é bem preocupante, que a gente vem falando sempre, que são as fake news. A gente vai discutir isso mais para o finalzinho da aula. Mas é interessante, né? Que são questionamentos que a gente precisa fazer realmente, quando a gente fala de notícia, né? Quando a gente está escrevendo, ou quando a gente está lendo, então, por quê? Como? E a gente pode fazer outros questionamentos também, né? Ele pergunta por quê, mas a gente poderia pensar no como, no onde, no quando, certo? Então, são perguntinhas aí que a gente precisa lembrar quando a gente está falando aí de textos jornalísticos, tá bom? E a gente agora vai falar um pouquinho aí sobre a internet. Porque nós já falamos aí das notícias nos materiais impressos, né? Jornais, revistas. Falamos também aí das notícias na rádio, na TV. E hoje a gente vai falar de um outro suporte, né? Onde nós podemos encontrar aí as notícias, né? Que é a internet. Então, a internet, ela não tem somente aí a função de entreter, de auxiliar em uma pesquisa. Outra função da internet aí é nos manter informados, tá bom? E através da internet a gente consegue fazer várias coisas, né? Mandar e-mail, assistir vídeos, até mesmo a videoaula. Ó, quem estiver me acompanhando pelo YouTube, né? Assistir aí as videoaulas, tá bom? Mas a gente também consegue ver as notícias, né? A gente consegue informações aí através da internet, tá bom? Então, olha lá. Você já teve acesso a alguma notícia pela internet? Levanta aí a mão para prover. Muito bem. Então, a gente consegue também, né? Notícia pela internet. Como pro, a gente pode conseguir notícia pela internet? Bom, a gente tem vários recursos aí. Olha lá. Ele pergunta, né? As ferramentas utilizadas e qual ponte, né? Que você utilizou. Então, a gente pode utilizar os sites, né? Existem sites aí que são especializados em dar notícias, né? Por exemplo, a gente tem aqui em Feira de Santana, ó, a Cor da Cidade, né? Que é um site aí especializado em passar notícias, tá bom? A gente tem alguns blogs. Blog do Velame, blog do Igor. A gente tem alguns blogs aí, né? De Feira de Santana, certo? A gente também encontra as notícias nos próprios aplicativos. Então, no próprio WhatsApp, a gente consegue mandar link de notícia, né? Por exemplo, a gente vê lá no Acordo da Cidade uma notícia, copia aquele link, manda lá para alguém. Oh, o que saiu? Olha aqui que notícia saiu. Então, hoje a notícia, né? Antigamente a notícia, ela vinha do jornal. A gente viu que o jornal impresso é uma ferramenta bem antiga, que foi criada ali no tempo do imperador romano Júlio César, né? Há muitos e muitos anos, que ele criou ali o primeiro jornal impresso. Mas hoje nós temos aí várias maneiras da notícia chegar até nós, né? Com o avanço aí da tecnologia, o avanço da internet, certo? Então, a gente tem aí outras maneiras da notícia chegar, né? Por exemplo, eu consigo notícias também através do próprio YouTube, certo? Que é um site aí onde são postados vários vídeos. Então, a gente tem no YouTube os canais, né? Que postam vídeos de culinária. A gente tem uns canais aí que postam vários tipos de vídeos, né? De game, de dança, enfim. Aliás, várias coisas que nós queremos encontrar hoje, nós encontramos no YouTube, né? Às vezes a gente quer saber como é que faz alguma coisa. Vai lá no YouTube. Mas o YouTube, ele não serve somente para ensinar algo ou para nos entreter. A gente também consegue informações. Então, por exemplo, a gente tem ali alguns canais no YouTube que são especializados aí em passar notícia. A Pro trouxe alguns. Tem outros, tá? A gente tem o G1, a gente tem outros canais aí, até mesmo oficiais aí do governo, né? Canais aí do Ministério da Saúde. Eu mesma, no início da pandemia, logo quando começaram os casos aqui em feira, que suspendeu aula, né? Precisou suspender aula por conta do avanço dos casos. Eu acompanhava muito no YouTube, né? As notícias nos canais oficiais aí do governo, do Ministério da Saúde, né? Para ver como que estava lidando com os casos, quais eram as recomendações, o que era que a gente precisava fazer para se proteger, certo? E nós temos outros, ó, DW Brasil, Jovem Pan News, inclusive a Jovem Pan, que também é uma rádio, né? Que, além da questão do entretenimento, porque passa muita música lá, mas também tem a questão aí, né? Das informações, Band News, rádio CBN, o UOL, que também é um site, né? O UOL é um site também de notícias, tá? E outros e outros canais. Nós temos vários canais aí de notícias no YouTube. Então, uma das formas, né, da gente encontrar as notícias aí na internet é no próprio YouTube, certo? Por quê, Pró? Porque, hoje em dia, qualquer pessoa que tem aí uma conta pode criar, né, um canal no YouTube e fazer o canal aí, né, da maneira que quiser. Então, as próprias empresas, né, que trabalham aí com notícias, elas também criam canais no YouTube, certo? E no YouTube, nós podemos, ó, utilizar alguns recursos, tá bom? Alguns recursos que a gente não utiliza na TV. O mais legal é que, quando a gente fala de notícias na internet, a gente vê que pode ter uma interação maior ali entre as pessoas que estão passando, né, a notícia e as pessoas que estão assistindo a notícia. Por quê, Pró? Na TV, por exemplo, né, ou no rádio, quando está passando a notícia, o que pode acontecer? O telespectador, ele pode até entrar em contato, né? Existem... Hoje em dia, a TV já disponibiliza o WhatsApp da TV, onde a gente pode estar interagindo também, né? A conta no Twitter, na rádio também tem gente que telefona. Mas aqui, as pessoas podem interagir, inclusive, entre elas, como Pró, através dos comentários, certo? Utilizando também a linguagem mais informal. Então, a gente vê, principalmente, as pessoas que colocam ali os comentários, né, utilizando a linguagem mais informal. E as pessoas, elas acabam interagindo, né, entre elas ali nos comentários. Porque, por exemplo, eu vejo uma notícia, eu posso ir lá comentar, e alguém pode ir lá e comentar sobre o que eu falei, né, daquela notícia. Então, aqui na internet, essa questão da interação entre as pessoas é mais presente. E também tem a questão dos memes, certo? Vocês do segundo ano, né, sabem até melhor do que eu, que é um meme. Porque o meme, né, é aquela questão ali, como a gente fala, de pegar um fato, que às vezes até mesmo um fato, né, que é importante, e fazer algo irônico ali por trás, né? Então, recentemente, por exemplo, nós tivemos aí uma pane, onde a gente ficou aí sem acesso a várias redes sociais, não foi? Instagram, WhatsApp, e tinha vários memes aí, né, tentando explicar o que foi que aconteceu. Então, algo que foi sério, que a gente ficou, e tinha vários memes aí, né? Agora, o que a gente precisa ter cuidado é na questão do respeito. Porque, por exemplo, aqui, ó, nos comentários mesmo, o segundo ano, é algo que é muito feio, inclusive, né? A gente vê, muitas vezes a pessoa vai lá, coloca um comentário, e a outra pessoa ofende, né? Eu mesma, a pródia, você já passou por isso, de colocar comentário, e a pessoa, né, ofender, ao invés de interagir. O legal é você ter a interação de maneira, né, respeitosa, e não estar ofendendo ninguém, certo? Nós temos também, ó, alguns sites de notícia, tá? Eu trouxe aqui como exemplo o Acordo da Cidade, que é um site de notícia aqui de Feira de Santana, tá? Mas nós temos outros exemplos. Os sites de notícia, nós também podemos utilizar outros recursos, né, como os GIFs aí, os memes, os podcasts, os emojis, as figurinhas, são recursos que nós utilizamos aí, tá? Então, o GIF, que são aquelas imagens, né, que têm movimento. Então, a gente vê aí alguns sites que trazem alguma notícia e colocam aí o GIF. os memes também e os podcasts, tá? E o que é podcast? É aquela notícia que está lá no site, só que é a mesma notícia escrita, só que colocou ali em forma de áudio. Porque muitas vezes, né, por exemplo, faz uma entrevista, gravou aquela entrevista e depois transformou em texto e colocou ali. Mas pegou também aquele áudio que estava gravado e colocou o podcast ali no site, tá? Aqui também, ó, nós temos a possibilidade dos emojis. A Pró já falou com vocês, né, lá no início do ano letivo sobre os emojis, que são aquelas carinhas que nós utilizamos aí. É muito conhecida por conta do próprio WhatsApp, mas elas também estão presentes aí no próprio teclado do celular, muitas vezes, e também no computador. Agora já tem o recurso, né, lá no mouse, dá o clique com o botão direito, que aparecem aí os emojis, onde a gente consegue expressar também ali as nossas emoções, utilizando esses emojis. Então, é muito comum quando tem uma notícia, né? Por exemplo, a notícia que nasceu alguém, a gente usar ali os emojis, às vezes coloca a foto do bebê, e a gente coloca ali os emojis de coração, né? Ou, muitas vezes, é uma notícia triste, né, que aconteceu algum acidente, alguma coisa assim, e a gente coloca ali o emoji, né, chorando, porque a própria gente fica triste pelas pessoas que estão envolvidas, né, naquele acidente, certo? E as figurinhas também, né, que muitas vezes são utilizadas, principalmente nos aplicativos, certo? Olha lá, a Pró trouxe aqui agora, ó, uma notícia, é uma notícia recente, é do dia 3 do mês de outubro, certo? Aqui em Feira de Santana, eu peguei ali do Acordo da Cidade, tá? Falando sobre o Dia dos Animais, que foi comemorado aqui em feira, com palestras e adoção responsável. A gente, inclusive, vem falando aí, há algumas aulas, né, sobre o abandono de animais. A gente leva algumas matérias, inclusive na nossa aula mesmo, de linguagens, né, de textos jornalísticos. Nós vimos aí algumas matérias falando sobre o abandono de animais, né, que os animais, o abandono cresceu aí, principalmente durante a pandemia, vários animaizinhos aí foram abandonados, e aqui em feira, a gente teve, né, no dia 4 aí, que foi comemorado o Dia dos Animais, certo? E aí, aqui em feira, a gente teve algumas ações. Eu trouxe aí um exemplo, essa matéria foi retirada do site do Acordo da Cidade. Então, vejam, né, o Acordo da Cidade, como é um texto no Acordo da Cidade, que é um site de notícia, como é a disposição, as imagens, certo? E nós também podemos encontrar as notícias nos aplicativos, tá bom? Nos apps. Então, as notícias também podem ser compartilhadas através de aplicativos, como o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, né, o Messenger. Então, nós também podemos compartilhar essas notícias nos aplicativos, tá bom? Agora, olha lá, a gente agora vai conversar um pouquinho, né, sobre algo que é muito importante, que são as fake news, tá bom? Porque, Pró, nessa era, onde as notícias chegam mais rápido, onde as notícias chegam, né, de maneira, muitas vezes a gente está nem esperando, quando pega no celular, a notícia já chegou, a gente tem que ter cuidado com as fake news, que são as notícias falsas, ó, espalhadas pela internet. Pró, e o que é que eu posso fazer? Checar, né, as fontes da notícia para saber se são confiáveis e não repassar aquilo que não temos certeza se é verdade ou não. Pró, mas por que é tão importante? Existem várias situações, segundo o ano, onde as notícias, né, as fake news, as falsas notícias, elas podem trazer aí prejuízo, tá bom? Então, tem que ter cuidado e tem que ter responsabilidade, principalmente quando está falando de alguém. Então, existem aí, né, várias notícias falsas, tem gente que faz aí de propósito para denegrir a imagem da pessoa, tá bom? E tem gente que nem sabe que aquilo ali é uma fake news e compartilha. É por isso que a gente sempre tem que procurar, principalmente, né, a fonte da notícia para ver se é confiável. Então, eu, por exemplo, quando eu recebo uma notícia, eu só acredito que é realmente verdade quando eu olho a fonte, vejo que é uma fonte confiável. Às vezes, eu vou em mais de uma fonte, certo? Para ver se realmente aquilo ali é verdade ou não e evitar compartilhar aquilo que você não tem certeza absoluta se é verdade ou não, tá bom? Porque uma fake news pode, né, trazer várias situações aí constrangedoras para as pessoas que estão envolvidas, pode trazer prejuízos, tá bom? Então, é uma situação que a gente precisa pensar e a gente também precisa pensar que a gente precisa resguardar as imagens das pessoas que estão ali envolvidas, tá bom? Às vezes, já houve casos de pessoas que, inclusive, até faleceram por conta de fake news. Eu me lembro de um caso de uma moça, né, que foi acusada aí de ter agredido uma criança e pegaram a imagem da moça, espalharam na internet, só que depois ela foi confundida com outra pessoa, uma pessoa inocente, né, que não era a pessoa que agrediu e essa moça acabou falecendo. Então, uma fake news, pegaram a imagem dela como sendo de uma pessoa que agredia a criança, certo? E também já vi caso, até aqui mesmo, em Feira de Santana, tem pouco tempo que passou na televisão, é um caso desse, né, de um casal que estava sendo acusado também de agressão, porque era muito parecido com um casal que morava em um outro estado e estava espalhando a foto dele em vários grupos aí, né, de WhatsApp. Então, é uma fake news, tá? A gente tem que ter cuidado, tem que checar, realmente é essa pessoa aqui mesmo, realmente isso aqui aconteceu, realmente essa fonte aqui é uma fonte confiável, tanto que os jornalistas, né, os programas aí de televisão, de rádio, o próprio jornal impresso e os canais sérios, tá? No YouTube, os sites de notícia, eles checam a fonte, né, várias vezes, eles vão ao local e muitos falam, eu tenho um compromisso com a verdade, eu só falo se for verdade, então eu quero saber realmente como foi que isso aqui de fato aconteceu, se é fake news, eu não vou publicar, certo? Então, tenha esse cuidado, tá? Ao espalhar aí as notícias, ao compartilhar as notícias, checar se realmente são verdadeiras, tá bom? E na dúvida, não sei se é verdadeira ou se é falsa, não compartilha, tá? Inclusive, existem aí sites, né, que criam, né, que são especializados até mesmo em criar fake news, onde você entra e cria uma fake news, tá? Muitas vezes, pessoal, pode ser até engraçado quando você quer brincar com alguém, mas não para você criar uma fake news mesmo e sair por aí espalhando, certo? E quando a gente fala, né, do combate às fake news, a gente tem que saber, né, que existem aí alguns tipos de fake news, então, muitas vezes, a gente fala aí de fake news e a gente nem sabe que existem, olha lá, sete tipos de fake news. Então, ó, olha aqui, vamos lá com a pró, a do contexto falso. É uma determinada informação, né, quando fora do contexto, pode se tornar inapropriada ou inválida com o passar do tempo. Então, é quando eu pego, às vezes, uma informação que é até verdadeira, mas eu mudo todo o contexto ali da história, tá? Nós temos ali também, a conexão falsa, o título não corresponde fielmente ao conteúdo, gerando uma espécie de clickbait para aumentar o acesso. A gente vê isso aqui demais, eu vejo muito isso aqui, ó, segundo ano, essa conexão falsa, esse título falso aí, eu vejo demais em vídeos aí, porque, eu vejo muito falando que determinada pessoa, né, faleceu, quando a gente vai abrir, não foi aquela pessoa que faleceu, usa aquela imagem, né, coloca lá que foi aquela pessoa, a gente clica em cima, não foi aquela pessoa, eu vejo isso aqui demais, tanto que eu já não, quando eu vejo, eu nem abro mais. Olha lá, conteúdo enganoso, a informação é utilizada de forma a difamar a pessoa, ou o assunto a que se refere, e aí a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que saber que difamação é crime também, né, e a gente tem que ter cuidado para não divulgar aí uma notícia que esteja difamando alguém, certo? Porque difamação é crime, tá? Outra, ó, sátira ou paródia, que aí envolve as questões aí do humor. Não é intencional, intencionalmente nocivo, mas pode levar à confusão do leitor. Então, a gente tem que pensar, será que todo assunto, né, também cabe uma sátira? Então, a gente tem que ter cuidado. Conteúdo manipulado, seja por adulteração de texto ou imagens, ou por tendenciar determinada opinião, visão política e ponto de vista, tá? Então, outro tipo de fake news. Conteúdo impostor, ó, a informação é mal utilizada, moldando uma situação e criando uma inverdade com as informações falsas de marcas ou pessoas. E conteúdo fabricado, todo o seu conteúdo é falso, criado, para enganar e prejudicar. Então, existem aí, né, sete tipos de fake news e a gente precisa combater, a gente precisa, né, ter cuidado onde a gente está entrando, entrar sempre em sites também, segundo ano, confiáveis, tá? Sites que eu sei que realmente trazem a verdade. E outra coisa que a gente tem que ter cuidado, muitas vezes, as fake news podem vir acompanhadas de vírus. Para quem ainda não sabe, os vírus são programas, né, esse vírus que a Pró está falando, são os programas de computador que podem danificar o sistema do computador e até mesmo a máquina ou o seu celular, tá bom? Muitas vezes, a gente clica ali em cima de uma notícia que é uma notícia falsa, é uma fake news e tem um vírus ali, tá? Então, a gente tem que ter cuidado na dúvida, principalmente vocês que são crianças, pedir ajuda de um adulto, mostrar, tá certo? Mostrar ali ao adulto para ver se é verdade, para não clicar também, né, em cima de um link ali suspeito, tá bom? E sempre que precisar de uma notícia aí pela internet, tá? E em sites que nós sabemos que são confiáveis, que trazem realmente a notícia, tá bom? Sem inventar, sem prejudicar ninguém, certo? E então, segundo ano, conseguiram compreender como a internet também, ela traz aí, né, várias notícias para nós, a internet é uma ferramenta aí, né, onde hoje ela já se espalhou pelo mundo inteiro, e ela tem várias funções, né, de trazer a notícia, de entreter, né, de trazer, de ensinar várias coisas, então nós podemos aí utilizar a internet para várias coisas, tá? E o recado que eu quero deixar também para o segundo ano é para ter, novamente, porque esse assunto é muito sério, ter cuidado aí com as fake news, tá? não compartilha, se você não tiver certeza, não compartilha, tá bom? E já sabem, né, as recomendações de sempre da PRO. Se ficou alguma dúvida, vocês podem estar voltando aí na aula, tem a playlist no YouTube, tá bom? Com todas as aulas aí do segundo ano, as aulas aí onde a gente fala de texto jornalístico, vocês podem estar voltando, tirando as dúvidas, ouve novamente a aula, e se, mesmo assim, né, continuar a precisar do apoio do professor, anotar, quando for para a escola, já pergunta ao professor, tá bom? E trocar ideias com os coleguinhas, trocar ideias em casa, porque trocando ideias a gente também aprende, tá bom? Segundo ano, mais uma vez, sonho, prazer estar aqui com vocês, tá? Um beijão, até a próxima aula, tchau, tchau!